Meditação Guiada, Jesus e Ajuda aos Desamparados Bem-vindos a essa meditação guiada sobre Jesus e ajuda aos desamparados. Em um mundo cheio de desafios, a compaixão e o amor ao próximo são valores essenciais que podemos aprender com Jesus. Nessa meditação, vamos nos concentrar em como podemos ajudar aqueles que mais precisam, e como podemos encontrar esperança e força em tempos difíceis. Meditação Comece sentando-se confortavelmente e fechando os olhos. Respire profundamente algumas vezes, inspirando pelo nariz e inspirando pela boca. Permita-se relaxar e sentir a paz que vem com a presença de Jesus. Imagine agora que você está caminhando com Jesus. Vocês estão andando por uma rua movimentada, cheia de pessoas que parecem estar com pressa, preocupadas ou tristes. Jesus olha para cada pessoa com compaixão e amor, e você segue seu exemplo. Olhe para cada pessoa com bondade e deseje a elas paz e felicidade. Jesus para em frente a um abrigo para os desamparados. Ele sabe que muitos dos que ali estão precisam de ajuda, e você o segue para dentro do abrigo. Você começa a conversar com as pessoas que estão lá, ouvindo suas histórias e compartilhando suas lutas. Você percebe que, mesmo com todas as dificuldades, essas pessoas ainda têm esperança. Jesus diz que sempre devemos ajudar os desamparados. Ele nos ensina que, quando ajudamos os necessitados, estamos ajudando a Ele mesmo. Ele nos diz para dar comida aos famintos, água aos sedentos, roupa aos nus e abrigo aos desabrigados. Ele nos encoraja a amar nossos vizinhos como a nós mesmos. Com as palavras de Jesus em sua mente, você começa a orar por aqueles que estão precisando de ajuda. Você pede a Deus para lhes dar força, coragem e esperança. Você pede a Deus que abençoe aqueles que estão lutando e que lhes dê ajuda que precisam para superar seus desafios. Conclusão Quando você se sente pronto, comece a trazer sua atenção de volta para o presente. Respire fundo algumas vezes e abra os olhos. Lembre-se das palavras de Jesus sobre a ajuda aos desamparados e sobre amar seus vizinhos como a si mesmo. Saiba que, com a ajuda de Deus, você pode ser uma fonte de esperança e de luz para aqueles que mais precisam. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com você sempre. Amém. Amém.